Amar Derramado Pouco resta Do que fui Titinho depende Ser bom Ou ruim Serei o que achares Conveniente Serei pra ti Mais que um cão Uma sombra Que te aquece Um Deus Que não esquece Servo que não Diz não Porto teu pai Serei teu irmão Direi os versos Que quiseres Esquecerei todas As mulheres Serei tanto E tudo e todos Mas ter nojo De eu ser isso Estarei a teu serviço Enquanto durar meu corpo Enquanto me correr nas veias Viver meu corpo O rio vermelho Que se inflama Ao ver teu rosto Feito tocha Serei teu rei Teu pão Tua cruza Tua rocha Sim Eu estarei aqui Sim O rio vermelho O rio vermelho Que se inflama Ao ver teu rosto Feito tocha Serei teu rei Teu pão Tua cruza Tua rocha Sim Eu estarei aqui Sim Sim Eu estarei aqui Sim Eu estarei Aqui Eu estou Estarei aqui Sim Sim Eu estou